16 pessoas foram detidas na sequência de uma operação contra o tráfico de droga no bairro da Cruz Vermelha, em Lisboa. As autoridades também apreenderam cocaína, heroína e axix, bem como várias armas de fogo. De acordo com as autoridades, os suspeitos vendiam droga em bancas nas entradas dos prédios, 24 horas por dia. Por esse motivo, a Polícia de Segurança Pública levou hoje a cabo uma operação contra o tráfico de droga, que resultou na detenção de 16 suspeitos. O bairro da Cruz Vermelha, na Alta de Lisboa, foi o principal foco dos trabalhos, ainda que as investigações também se tenham estendido por várias outras freguesias da capital, da Amadora e de Odivelas. No total, os agentes de segurança deram cumprimento a 22 mandados de buscas domiciliárias, que resultaram também na apreensão de três armas de fogo e de várias doses de axix, cocaína e heroína. Entre os objetivos das autoridades, esteve também o combate ao sentimento de insegurança de alguns moradores das freguesias em causa. A operação contou com a colaboração de várias equipas de intervenção rápida e da unidade especial da PSP. Os detidos serão agora presentes a primeiro interrogatório judicial para a apresentação das medidas de coação. Legenda Adriana Zanotto